Música Nesta quinta-feira, o Nápoles amanheceu com as marcas do temporal que atingiu a cidade na tarde de quarta-feira. É hora de contabilizar os prejuízos e danos. Mais de 20 pessoas, de acordo com estimativas iniciais, estão desabrigadas. A rua São Bartolomeu, no bairro Santa Lúcia, continua interditada. Moradores, com apoio da Secretaria de Infraestrutura, precisaram abrir uma vala na rua para dar vazão ao córrego Gravatá, que subiu mais de seis metros em decorrência do temporal que atingiu a cidade. Diversas casas no entorno do córrego ficaram alagadas, sendo que quatro tiveram que ser interditadas pela defesa civil, pois correm risco de desabar. Na rua Monte Castelo, 18 pessoas ficaram desabrigadas. No bairro Moisés Reis, uma casa foi interditada e três pessoas de uma mesma família também tiveram que deixar o local. A coordenadora da defesa civil informa que o órgão está percorrendo as áreas de risco, avaliando os estragos provocados pelas chuvas. O órgão está em alerta, pois há previsão de chuvas mais intensas no domingo. Neste momento, a defesa civil ainda continua solicitando aos moradores que eles estão em alerta, porque a previsão maior de chuva é domingo, pelo menos pelo clima-tempo. O Estado já entrou em contato com a defesa civil do município, dizendo para alertar os moradores que realmente a chuva continua e forte. Hoje, a Secretaria de Assistência Social, que é a nossa maior parceira, ela vai dar continuidade às ações. Ainda de acordo com a coordenadora, as famílias desabrigadas estão recebendo o auxílio da Secretaria de Assistência Social, como cobertores, colchões e cestas de alimentos. A orientação para essas pessoas é que elas fiquem atentas e a qualquer momento elas saem de suas casas e nos procurem. Nós vamos estar juntos, vamos estar atentos o tempo todo, mas que elas também nos ajudem nos informando e saindo. Nós sempre pedimos que deixem uma sacola de roupa arrumada, os documentos separados numa pastinha, e com esses documentos pega só isso e sai. Não aguarde, não tente salvar nada e neste momento evacua em suas casas. Muitos moradores perderam móveis, eletrodomésticos, roupas e outros objetos. Entre os desabrigados estão seis crianças e três idosos. Então a gente fica preocupado, fica lá um pouco, vai para cima, né? A gente vai morrer de graça? É tremendamente terrível. Foi assim uma coisa com poucos momentos, foi rápido, a água rodou quando pensou que não estava dentro de casa. Foi em poucos segundos. Foi rápido, a chuva aumentou assim, quando começou a vir muita chuva. Quais os problemas que você enfrenta em sua cidade? O trânsito está desorganizado? Viu uma manifestação? Presenciou um acidente ou algo ilusitado? Fotografou ou filmou um fato e quer compartilhar? Os usuários do WhatsApp podem utilizar o aplicativo para colaborar com a reportagem do Radar 64. Envie vídeos, fotos ou apenas o seu relato ou ideia de uma reportagem pelo número 988-4402-16. Suas sugestões serão apuradas por um repórter e podem ajudar as pessoas. Mas não se esqueça, grave ou fotografe sempre com o telefone na posição horizontal. Jamais use o aparelho em pé, na vertical. A imagem fica melhor com o celular deitado. Participe!